E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje, estarei mostrando como resolver o erro onde o navegador Edge não abre, ou então abre por um tempo e depois fecha. No meu caso, como vocês podem ver, ele abre, fica um pouco de tempo e fecha. Bom pessoal, para resolver, temos dois métodos. No primeiro, vamos abrir o Explorador de Arquivos e na barra de endereço, vamos digitar %LocalAppData % e apertamos Enter. Aqui vamos abrir a pasta Microsoft, agora a pasta Edge e agora UseData. E então clicamos para renomear a pasta Default, colocando no final um traço Old. Como vocês podem ver, foi criada outra pasta Default e o Edge abriu normalmente. Se esse método não funcionou, então faça este outro método. Bom, neste segundo método, nós vamos reinstalar o Edge. Então, para fazer isso, clique com o botão direito do mouse no ícone do Windows e selecione Aplicativos instalados. Agora clique nos três pontinhos no canto do Microsoft Edge e selecione Modificar. Agora é só clicar em Reparar. Agora é só clicar em Reparar. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para ver mais vídeos como este. Te espero no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!